É água. Água e balanço. Uma olhadinha na velocidade, viu? Tá muito alto, puxa mais esse motor. É 180. Um pouquinho mais 21 tá bom É mais a veita abaixo, a terra é que está alta A terra é que está alta Doença A gente está em cima do mar já, não tem dúvida Faz para a direita um pouquinho Um pouquinho só Vou nos levar A 10 o hotel de Rio Alta, penulto 2 o porto confus Por que vou semelos o estalte que está após o que está a coadilora A 10 o hotel de Rio Alta, penulto Baby I should cry for help Baby I should kill myself Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso ficar vendo isso aí.